Fala players! Trazendo hoje Xatria online. Já deixa aquele like e se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias. E vamos jogar. Será que dá para escolher a aparência do cara? Deixa desse jeito aí mesmo. Mano, eu quero saber em que língua que tá esse game aqui, cara. Nunca vi essa língua na minha vida. Acho que agora eu coloquei o nome tudo errado. Eu vou tentar jogar aqui, mas não vou entender nada não. Dá para bater nessas geleias aí. Dá tipo uma machadadinha no bicho. Mano, será que não tem como mudar essa língua, velho? O jogo até parece legal, mas sem entender nada é complicado. Deixa eu fazer o seguinte, que eu tô jogando no emulador, então vou colocar aqui alguns botões para poder jogar melhor. Beleza. Parece que ela bate um pouco de longe. Parece que o bicho está correndo, velho. Olha, ele morreu mesmo. Me deu uma voada ali, né. Eu não sei como faz para pegar esses itens também, mano. Então vamos dar uma volta por aí, já matamos bastante slime, só um cara ali com roupa de mago. MMOzinho, estilo retrô. Acho que quem gosta de tíbia vai gostar disso aqui. Boa, uma calça. O problema é como que pega, acho que eu peguei. Deixa eu ver aqui. Deus do céu, velho. O que que tá rolando aqui, meu velho? Whatever. Certeza que em algum momento vai sair uma versão em inglês. O erro deles foi não ter lançado já de início isso aí. Já tem que falar com alguém aí, não sei quem, para passar dali. O que que é isso? Eu juro que eu tô tentando achar uma muda de língua aqui. Mas eu acho que não tem não. Então vamos jogar mais um pouco. Vamos ver o que que tem aqui para o lado esquerdo do jogo. Nada. Aqui também não tem nada. Tem que fazer alguma missão. Para poder passar lá de cima. Rolou alguma coisa aqui. O que que tem para cá? Tem aquela mesma pessoa que tava aqui antes. Ok. Bom, acho que é isso. Não tem muito o que fazer não. Acho que falar com esse cara aqui. Quest. O que que tem que fazer na quest, meu velho? Vou sair do game. Tá. Achei algumas opções ali que talvez, muito talvez, dê para mudar a língua. O que que foi isso, velho? Tá, tá. Sai, 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 sai. Deixa eu ver aqui. O que que foi isso, velho? Ah, mudou o jeito de andar. Vamos lá. Agora é... Por toques na tela aí. Que sinceramente eu acho melhor. Nossa, melhorou muito o game. Vamos ver. Tá. Tem uma caveira ali. Sei lá o que que é isso aqui. Bandeira. Tá, só a cor da bandeira. Como é que é? Tá. Acho que não é nada de língua também isso aqui não. Aqui tem... Um tipo de chat. Correio e... Sei lá. Bom, não dá realmente aí para mudar a língua não. Mas então é isso, players. Foi Xatria Online. Valeu, falou e até mais.